Música A apresentação cultural foi na escola municipal do bairro Planalto, o Caique. Esse momento foi a culminância do projeto que foi trabalhado sobre a cultura sulina e a cultura nordestina a partir do material do Aprende Brasil, disponibilizado pela SMEC. Então, esse trabalho foi muito além só das paredes de sala de aula. Ele também atingiu as famílias, na qual as famílias também participaram na produção de alguns instrumentos musicais que representam a cultura nordestina e também do sul do Brasil. Tivemos também a participação de integrantes do CTG, que vieram aqui fazer uma apresentação e também explanar um pouquinho a respeito da cultura gaúcha. O Brasil apresenta uma grande diversidade cultural e o objetivo das apresentações culturais é fazer com que os alunos reconheçam e respeitem as diferentes culturas do país. Os pais dos alunos que confeccionaram os instrumentos musicais ficaram felizes com a apresentação. Foi excelente o que a gente esperava. Tudo o que a gente ajudou ele em casa e o que as professoras ajudaram, eu achei que ficou 10 mesmo. Ficou como a gente queria mesmo. Ver uma apresentação assim como essa, ver que o Brasil é bem diversificado. Então, isso também nos motiva a querer mais da nossa cultura e valorizar também esse espaço de interface entre nordeste e sul.